Na República Socialista do Sri Lanka, Antik Salam, está em jogo o regresso de Mahinda Rajapakse ao governo, oito meses depois de perder a presidência do país. Ocupou o mais alto posto da nação durante dez anos. Em 2004, sucedeu a Chandrika Kumara Tunga, que também foi primeira-ministra em 1994, antes de ser presidente e é filha de um ex-chefe do governo assassinado. Rajapakse conta criar a própria dinastia, capitalizando a obra feita. A derrota infligida aos guerrilheiros da minoria étnica tamil, há seis anos, pondo um fim à guerra civil de 26 anos, que causou 70 mil mortos e 140 mil desaparecidos. Em 2009, a guerrilha de libertação dos tigres da pátria tamil reconheceu a derrota depois da grande ofensiva do exército singalês no norte do país, depois de 25 anos de guerra civil. Foram estes tigres que assassinaram Rajiv Gandhi, em 1991, ex-primeiro-ministro da Índia vizinha. Dirismo ao Parlamento neste histórico momento que marca o fim do terrorismo no país e décadas de esperanças frustradas dos singaleses, dos tamil, dos muçulmanos e outros. Este pequeno país da Ásia do Sul, situado numa ilha, é conhecido como Pérola do Oceano Índico. Está separado da Índia pelo Golfo de Bengala e pelo Estreito de Palque. A maioria dos 21 milhões de habitantes é budista. A seguir vem o hinduísmo e, muito atrás, o islamismo e o cristianismo, deixado pelos portugueses no século XVI. Mesmo se a reconciliação é frágil, o fim da guerra foi uma mais-valia na campanha eleitoral do antigo presidente, que manteve sempre uma boa cota de popularidade. No entanto, está sempre sob suspeita de violação dos direitos humanos, corrupção e autoritarismo do regime. Desde 2010, que há manifestações contra ele em todo o país. Neste contexto, Sirizena não teve dificuldades em recuperar as intenções de voto perdidas pelo rival. É um político sóbrio, de origem humilde, promete reequilibrar o poder e lutar contra a corrupção, mas em apenas oito meses é difícil julgar a sua obra. Os eleitores podem dar uma oportunidade a este recém-chegado, dando-lhe uma maioria estável, ou reconduzir o governador Vicky Kregsa Mingue, atual primeiro-ministro, à chefia do executivo, virando definitivamente a página Rajapakse. As minorias xingalesas desejam, principalmente, que os crimes de guerra sejam elucidados, o nacionalismo contido, o desenvolvimento das infraestruturas do sul-entimento do norte seja equilibrado.